Agradecer a todos e agradecer, não só a Socorro, como a direção da libraria, e a todos aqueles que me convidaram, que me mandaram esse convite, e que me organizaram, possibilitaram organizar esse evento hoje aqui, tão concorrido, e com tantos jovens também, que é importante. Então, efetivamente, eu acho que isso é um trabalho muito significativo, um trabalho muito importante, eu fico muito grata, acho que disseram aqui palavras muito exageradas ao meu respeito, a gentileza e a bondade de vocês, enfim, eu não me sinto superior a ninguém, isso bem claro, eu fui criada em uma família de comunistas, enfim, a solidariedade é fundamental, eu sempre digo que sou filha da solidariedade internacional, porque se não fosse a campanha prestes, liberada pela minha avó, o Cádia, eu não teria sido libertada lá da prisão fascista onde eu nasci, em Berlim. Então, isso aí é muito importante, eu acho que destacar a solidariedade, enfim, ajuda mútua e compreensão dos problemas dos diferentes grupos, dos diferentes setores da nossa sociedade. Bom, conforme foi anunciado, o tema da minha palestra hoje aqui é autoritarismo e fascismo no Brasil contemporâneo, que é um problema que eu acho que não preocupa a mim, mas preocupa também a muitos brasileiros. Inclusive, tem se falado muito que estamos no fascismo, que é fascismo, há toda uma discussão, muitos aí devem ter acompanhado, até que ponto nós podemos dizer que no Brasil nós temos um regime fascista ou não é fascista, enfim, essa discussão está bastante presente, não só no meio dos intelectuais, no meio dos universitários, ou na imprensa também aparece essa questão, frequentemente se usa esse termo fascista sem saber muito bem o que isso significa. Então, a minha preocupação foi nesse sentido, eu publiquei, inclusive, algum tempo atrás com um artigo, numa revista da pós-graduação onde eu trabalho, mas esse artigo está reproduzido, também é mais amplo do que a fala que eu vou fazer hoje aqui, também não vou me estender demais, né? Está no nosso site, que eu sou presidente do Instituto Luiz Carlos Brecht, que tem um site na internet, cujo endereço é bastante simples, é www.ilcp, são as iniciais, de Instituto Luiz Carlos Brecht, .org.br. Então, é um site que tem muita documentação, muita coisa, não só sobre Brecht, sobre Olga, sobre, enfim, vários outros problemas e muito sobre os problemas atuais do Brasil e do mundo. tem artigos meus, mas tem artigos de muitas outras pessoas, autores, não só brasileiros, como estrangeiros, franceses, frequenta bastante a nossa página o Atílio Botoboron, um comunista argentino, sociólogo, enfim, e temos publicado materiais bastante diversos, né? Então, convido todos a isso, consultar a nossa página, que, de vez em quando, a gente introduz novos materiais, né? E digo, esse assunto também está tratado, inclusive, num artigo mais longo, assim, que eu publiquei recentemente, que eu acho que é uma preocupação que a gente deve ter diante, inclusive, da situação atual do Brasil, né? como caracterizar, para onde vamos, o que é que nós estamos vivendo, quais são as perspectivas e o que devemos fazer, né? Não é fácil dar resposta, principalmente, o que devemos fazer, isso é o mais difícil de tudo. Eu preparei um texto para ler, porque, assim, eu acho também que organiza mais e perde menos tempo, porque a gente fica falando, às vezes, né? Demora mais. Bom, então, eu vou ler esse texto e, depois, vocês poderão fazer perguntas, enfim, questionar, estarei aqui à disposição. As tendências autoritárias têm sido uma constante na história do Brasil, em particular no período republicano. Diante disso, surge uma questão posta com certa frequência. Seria justo atribuir a denominação de fascismo aos regimes autoritários verificados no país? Enquanto alguns empregam o termo fascismo como sinônimo de autoritarismo, identificando qualquer forma de regime autoritário com essa designação, outros o associam exclusivamente